Música Olá, e o nosso visita na TV de hoje tem um convidado que veio de outra cidade e vai contar um pouco da história dele aqui com os trabalhos que ele vem fazendo literário é o comendador Alberto de Figueiredo, muito obrigada pela sua visita aqui na Rede Amigos da Cultura Eu que agradeço Comendador, primeiro me fala de que cidade o senhor veio e está nos visitando aqui e conta um pouquinho dessa história da cidade aí, tem uma coisa curiosa, o senhor mora lá há muito tempo Onde é? Eu moro, vai fazer 41 anos em Itapiraí, eu estou lá, vim de Itapiraí 41 anos? É, e fui naquela cidade, ganhei mais de 50% do que era hoje Fui reconhecido pela Câmara do Diretor, me deram o primeiro título de Cidadão Itapiraí que eu ganhei me deram o nome da praça, o final turístico, o meu nome, me deram a moção porque eu montei o primeiro hotel fazenda, eu levantei o turismo em Itapiraí e sempre fiz parte dos órgãos públicos da Piraí, eu falo sempre, eu sou igual a farinha, se eu é molinha eu estou junto com a faculdade Isso é ótimo, e o senhor falou, e aí resolveu entrar para o mundo literário, como que surgiu aí essa vontade de lançar, eu já tenho dois livros dele Eu faço, desde o ano 2000 para cá, eu faço um livro por ano respectivo, eu leio o Jornal da Região, Cruzeiro do Sul, eu leio o Estadão e a Folha recorto as páginas importantes para o lance comercial, no fim do ano em caderno Hoje faço mais um, separado a Folha, que é no cotidiano, sobre saúde E como eu sou artista plástico, da Belas Artes em São Paulo, que eu sou o mais velho fundador da Belas Artes Em 1953, porque eu estava começando a nascer, eu sou artista plástico nas horas vagas Através das artes plásticas e das críticas que eu vi de jornal e tudo mais, me deu uma ideia, faz seis anos comecei a fazer o livro Não discuto, a razão acha a solução, baseado em quê? Nas críticas de jornalismo, de políticos, comerciantes, num todo Então tem 38 projetos na primeira edição, na segunda edição vai ser com 44 projetos agora Alguns desses projetos já tem emendas Lancei esse livro Rio Mais 20, tive o apoio do Jornal do Jornal do Anizete, que me acompanhou Um entreguei na mão do secretário da ONU, outro mandei para a DILA, mandei para o Alckmin e para o prefeito de São Paulo Fui reconhecido que eles mandaram uma carta agradecendo o livro Que ótimo Foi muito bom, tá? Então eu acredito que estou passando esse livro mais para políticos Então, não discuta a razão, ache a solução Porque é muito fácil criticar, né? Eu falo como jornalista, às vezes a gente é muito crítico Mas não apresenta nada que, ó, não faça assim, faça desse jeito É mais ou menos essa ideia, né? É aí que eu vejo a discussão sobre até, por exemplo Um dia que agora, dois meses atrás, mataram aquele casal com a moto Bandeirante de São Paulo, fiquei revoltado com aquilo Então tem um projeto de segurança, tem uma emenda, onde as motos devem ter placa na frente e atrás Porque o motocoiro põe uma placa, vai aprontando e ninguém sabe quem que é Só tem a tampa de trás, não tem na frente? Para não andar até a frente tem que respeitar É, boa ideia E essa situação, são 38, né? 38 projetos, soluções para alguns problemas que a gente enfrenta Tem um projeto nesse livro que chama-se Livro Mundial Não sei vaidade nenhuma, mas se o mundo estudar esse projeto e abraçar ele Daqui a 20, 30 anos recuperamos 30%, 50% da ecologia perdida E vamos uniformar a fauna e a flora Onde arborizar, maravilhá-las nas estadas federais, estaduais, municipais, servidões Arborizadas nas suas laterais, aproveitando as terrociosas Outro também, no mesmo projeto Uma dona, a nossa presidente maravilhosa Já aplicou três projetos no nosso livro Um deles, que eu peço a ser graça Ela chama-se das fazendas desmantadas na verdade das terroias De Gramuche Gramuche Ela foi, deixou para o Senado E todo o proprietário que tem áreas desmatadas Está obrigado a utilizá-las Está no livro esse projeto Alguns dela já leu, tenho certeza disso Ah, com certeza, a equipe está atenta Temos um projeto de INSS aí, muito bem fundado Outro que me preocupou muito É o reciclagem de óleo comestível Que o pessoal fritou um ovo O óleo queimou e joga no ralo Isso forma um esgoto Aí vai fazer fechamento Aí não tem cura Então nós temos um projeto Que, como não poluir os rios Não como descolhidos Como não hoje poluir É Na 6766 Rede de loteamentos O loteador é obrigado a fazer a decantação dos esgotos Eles fazem o depósito Mas não tratam dos esgotos E esses prédios No centro da cidade Que tem que substituir mais Que tem seu quadro de loteamentos Jogam direto na rede Temos a resolução para o projeto também Olha só, então Você aí, administrador público Municipal, estadual, nacional Tem um livro aqui Que pode te ajudar muito A nortear aí Muitos problemas Você vê Ah, jornalista só critica A mídia só coloca Mas aqui, ó Tem aqui soluções E soluções práticas Só ir lá e fazer Aí vem a história da boa vontade política Porque já tem alguém pensando por vocês Olha só Meio caminho andado Então está aqui Parabéns primeiro Porque isso é estudo de quem tem experiência Experiência no dia a dia Está sempre lendo Que isso é muito importante Exemplo para os jovens Que hoje não querem nem saber de ler Muitas vezes Está lendo as revistas Os jornais E acompanhando a vida do brasileiro Né, comendador Parabéns E outro livro A vez que a gente parou Ele começou e não vai parar não Porque já está para lançar novos Que é esse Trovas do dia Comendador Trovas do dia Eu já viajei muito E a gente Todos nós fomos torturados na viagem Tem no banco Então é para tirar o estresse da viagem 384 frases da minha autoria Você vai lendo Dê o sono Põe no pulso Acorda Lê de novo Chega no destino Sem estresse Sem canseira Nossa Porque as empresas de ônibus Hoje não dão mais nada Né Só cobram Cobram a passagem E pronto A minha intenção é vender esse livro Para as empresas de turismo Para dar como souvenir É um livro barato Né Elas compram o livro E ver como souvenir Para o viajante Olha aí Mais um chamadinho aqui Empresas de transporte em geral Qualquer empresa De qualquer tamanho Ofereça cultura Ofereça entretenimento Para o seu passageiro Seja de qualquer nível Ônibus Tax Avião Navio Porque é melhor Porque realmente É muito cansativo Tem né Viajar E desconfortável E você fica naquela ansiedade Pelo menos você Tem ali com o que se Se ocupar E tem muitas frases Aí que você vai querer Reveras Fantástico Bom Vou deixar aqui Na curiosidade Nós temos a imagem dos livros E deixa o seu e-mail Então Para quem quiser adquirir os livros Tem no e-mail aqui Sucessos Figueiredos Arroba Hotmail.com A gente vai colocar aqui na tela também Para você acompanhar Bom Nossa conversa aqui foi curtinha Nosso bate-papo Mas você está convidado Para vir mais vezes Para a gente falar aqui De soluções para o nosso Brasil Que estamos precisando Comendador Muito obrigado A próxima edição Já está com 44 projetos E alguns desses Já tem emenda Isso é fantástico Nós vamos acompanhar E já está convidado Para uma próxima conversa Muito obrigado Muito obrigado Eu que agradeço E você continua aí Com mais programação Aqui na Rede Amigos da Cultura E na TV Votorantim Até mais Tchau 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 Tchau